Meu nome é Vanessa Oliveira, eu tenho 32 anos, sou atriz, diretora, roteirista, mãe, solo. Tem muitas pessoas que sempre olham e pensam assim, ah não, essa pessoa não fez porque ela não quis. Mas acreditando que na realidade dela, a pessoa branca, as pessoas negras tenham a mesma oportunidade. E não é. A qualquer momento a gente pode ser confundido com um ladrão, a qualquer momento a polícia pode nos matar. Enfim, pensando nisso, eu tenho como compromisso artístico em não deixar que os meus sonhos se percam. No meio dessa sociedade que colabora dia a dia para esse sistema racista e violento. As pessoas ainda acham que não ser racista é só ser empático com a causa. E não é só isso. A gente precisa de ações de fato. O cinema tem o poder de humanizar pessoas negras e ainda não utiliza disso, o que é uma pena. Porque ouvir pessoas negras falar é ouvir que o mundo é cheio de privilégios, exceto para nós. E não tem o poder de papá. E não tem o poder de alguém. Não tem o poder de alguém. O que é isso?